Tá chegando o dia e você não pode perder. Vem aí a eleição, só que pra você exercer o seu direito de voto, você precisa estar em dia com o TRE. Está habilitado, com o seu título de eleitor na mão. Xeramarau, tem gente que deixa pra última hora. Não, tem tempo, mas tá chegando o dia, né? Exatamente, Dalto. É importante reforçarmos aqui sempre o prazo final do TRE, que é dia 8 de maio. E aí, pensando nisso, pessoas que vivem em situação de rua também têm a oportunidade de obter informações sobre a sua situação eleitoral e os serviços de emissão de certidões e de título do eleitor, transferência do domicílio, alterações de dados cadastrais e até mesmo locais de votação. Esses serviços estão sendo oferecidos no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, Centro Pop Dom Moacir, que fica localizado na Joaquim Nabuco, bem no bairro São Cristóvão. A ação parte da Política Nacional Judicial de Atenção à Pessoa em Situação de Rua e também do Conselho Nacional de Justiça e faz parte do projeto Meu Voto, Meu Poder, do TRE, cujo objetivo é também inserir essas pessoas e regularizar o cadastro eleitoral e obter aí o maior número de rondonienses nessa participação popular de votação. O Centro Pop Dom Moacir Crest é um espaço específico para atendimento a pessoas em situação de rua aqui na nossa cidade. E o objetivo do local é ofertar serviços sócios assistenciais que ajudam então a recuperar a cidadania, autoestima e também o planejamento e dar mais condições a essas pessoas. Então, muita atenção. O Centro Dom Moacir está realizando esses tipos de informações das pessoas que vivem em situação de rua mas você que precisa tirar o título de eleitor ou vai, né Dalton, precisa regularizar algo você tem até o dia 8 de maio muita atenção para poder fazer essas alterações. Ah, perfeito. Obrigado, Cheryl. Obrigado pela informação. Não deixe para a última hora porque senão, meu irmão... Por exemplo, se você morava na Zona Norte, mudou para a Zona Leste tem que informar que mudou para a Zona Leste, né? Porque senão no dia você vai procurar um colégio eleitoral uma zona eleitoral lá na Zona Leste e o seu nome não vai estar na lista de lá porque você estava aqui na Zona Norte. E aí? Vai deixar de votar? Pelo amor de Deus, não deixe para a última hora.